Bom, então continuando, uma vez que a gente já viu como as pessoas consomem informação em geral, consomem notícias, agora a gente parte para as pesquisas que a gente tem feito aqui no Brasil sobre como as pessoas consomem ciência. Para começar, eu vou usar a pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, que é a Percepção Pública de Ciência e Tecnologia no Brasil. Essa é a pesquisa mais longa que a gente tem aqui, ela é feita, se eu não me engano, desde 2008. O primeiro contato que eu tenho com ela é de 2010. 2015 é a última versão que eles têm disponível, agora com relatório completo, que é Como o Brasileiro Percebe Ciência e Tecnologia no Brasil. Também é a pesquisa que a gente vai usar para embasar a discussão sobre comunidades e informação, como as pessoas se informam, porque tem alguns pontos dessa pesquisa aqui que são importantes a gente levantar, perguntar e fazer. Mas enfim, a primeira coisa que eles fizeram aqui é qual grupo está interessado em ciência e o quanto cada grupo está interessado. O que eu fiz foi pegar só o que é o miolinho mais interessante para a gente. Então, o que vocês estão vendo aqui é quem está em cinza, não respondendo ou não sabe, em rosa claro, nada interessado em ciência, é um pouco mais escuro, pouco interessado, em vermelho já, interessado em vermelho forte, muito interessado em ciência. E eu só queria chamar a atenção aqui para isso aqui. Se você for falar explicitamente de ciência na internet, a tendência é você falar com quem está o quê? Mais interessado, certo? E isso daqui é a faixa de interesse por escolaridade. Quem que está mais interessado em ciência? Ensino superior completo. Então a primeira coisa que eu queria jogar já, se você vai falar explicitamente de ciência, a tendência é você falar principalmente com quem tem ensino superior completo, ensino médio completo, mas não fundamental médio ou analfabeto, analfabeto funcional ou ensino fundamental incompleto. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente for falar de ciência, o tema do canal é ciência. O nome do meu canal é canal de ciência. Com quem que eu tendo a falar? Com quem já tem uma formação mais completa e já recebeu essa informação em outras fontes, em outros lugares. Então, só para vocês lembrarem disso. Falar explicitamente de ciência, com quem já está interessado, é direcionar o seu conteúdo para quem já tem uma formação maior aqui no Brasil. E pensem também que isso daqui é uma pirâmide inversa, né? O número de pessoas que estão aqui embaixo e o número de pessoas que estão aqui na ponta com o ensino superior completo tende a diminuir bastante. Então, quanto mais explicitamente for o que você fala sobre ciência, maior tende a ser a formação de quem vai te ouvir e menor é a participação da população. Outra coisa é declaração de interesse por ciência e tecnologia de acordo com a idade. Quem é mais interessado em ciência e tecnologia? É a molecada. 16 a 24 anos tem as maiores faixas de interesse e quanto mais velho fica, menor o interesse por ciência e tecnologia. Então, a tendência, se você fizer um canal de ciência, é você falar com quem é mais educado ou com quem é mais novo. Pelo Nerdologia, isso aqui já é assumido. Eu já assumo no Nerdologia que quem assiste o canal tem ensino médio. Está cursando ensino médio ou tem um ensino médio completo e um bom ensino médio. Os conceitos que eu parto para explicar já assumem que a pessoa tem uma boa noção de química, física, biologia e outras coisas. Eu sei que isso não é a situação nem nos bons ensinos médios, mas eu tenho que partir de algum ponto para explicar as coisas e para poder caber em seis minutos. É isso que eu assumo. Então, eu sei que eu vou estar falando com essa parcela mais educada. Em relação à idade, a tendência do Nerdologia é falar mais com o público de 18 a 24, de 25 a 34. É um público um pouco mais velho do que o público médio do YouTube, provavelmente porque eu estou assumindo que quem está assistindo tem o ensino médio completo. Então, eu não falo palavrão, mas também não procuro temas exclusivamente infantis. Mesmo porque isso é uma abordagem minha no YouTube, o canal Nerdologia depende de patrocínio, e a gente quer uma atenção mais longa das pessoas nos vídeos, então não dá para falar de temas infantis. Temas mais infantis tendem a ter uma audiência maior, mas é uma audiência com um período de atenção mais curto e menos patrocinável. e o nosso ponto é ter marcas de universidade, de ensino e de outras coisas patrocinando. Oi? Você só tem um pouco, como você faz o Nerdologia, você usa vídeos, por exemplo, que você fala de animes ou de super-heróis, para atrair essa galera de 16, 17 anos? Sim. Intencionalmente? Sim. Sim. Eu vou terminar mostrando por que a gente usa isso. A conclusão dessa aula de hoje e da próxima aula, que é de comunidades versus informação, são por que eu uso os temas do Nerdologia que a gente usa. É conveniente também, o canal não começou explicitamente por isso, mas é um casamento muito bom e eu sigo fazendo isso porque atrai esse pessoal. Mas sim. Então esse é o público interessado por ciência e tecnologia. Se o público que você quiser falar é o público mais velho, convém você falar um pouco mais de medicina e saúde, porque vocês veem que conforme a idade vai chegando, o medo da morte bate mais, e a gente quer saber mais de ciência e saúde, de medicina e saúde, então o interesse maior dos mais velhos está principalmente em medicina e saúde e não tanto em ciência. Então se você quiser falar com o público mais velho, e pelo que a gente já viu na aula anterior, com o público mais feminino, falar de ciência e saúde pode trazer essas pessoas. Eu não vi uma quebra na pesquisa de percepção pública do Brasil entre o interesse das mulheres e dos homens. Eu não vi eles dividindo dessa forma. Mas se a gente puder repetir o padrão americano, a tendência é mais essa. Os homens estão mais interessados em ciência e tecnologia, as mulheres mais em medicina e saúde dentro do que está perto da mesma área. Lembra que eu quebrei isso no fim da aula anterior. Então fica essa dica. Se você quiser pegar um pessoal mais velho, você pode falar de coisas que tem mais a ver com saúde e medicina. E se você for falar, você vai falar com essas pessoas onde? Essa daqui é a quebra desde 2006. Eu falei 2008 e 2006, a pesquisa mais antiga. De onde essas pessoas consomem ciência e tecnologia? Aqui em cima é quem consome isso em programas de TV. Então 2006, 2010, 2015 aumentou o número de pessoas que vê sobre ciência e tecnologia em programas de TV. Eu vou só ligar o ar-condicionado. Eu me liguei agora que não está ligado. E eu não quero terminar derretendo essa aula, pelo menos. É, então. Dia do banho da semana a gente vai pegar... Só no Brasil. Isso aqui é pesquisa feita no Brasil, entrevista com as pessoas na rua. A publicação está ali embaixo. Percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, 2015. Esse daqui é o report completo. Eles... É o... Tem o resumo executivo deles e tem a explicação completa. Esse daqui é da explicação completa. Tá, então voltando. É... O que a gente vê de 2006 para 2015 é que aumentou o número de pessoas, a proporção das pessoas que consomem ciência e tecnologia na TV. Uma das explicações que eles dão no boletim é que aumentou o conteúdo de ciência e tecnologia na programação da TV. Então não é que tem mais gente indo assistir TV. É que para quem assiste TV, ciência e tecnologia começou a ser mais predominante. Então, Fantástico passa, tem os quadros. Sempre teve, né? Mas você tem o Bem-Estar de manhã, você tem o outro programa, o SBT tem os programas deles. Faz uns 10 anos que eu não vejo TV. Mas enfim, tem os programas lá de ciência e tecnologia que falam disso. Em vermelho escuro aqui, quem lê sobre ciência e tecnologia na internet ou em redes sociais? Lembra da tendência que a gente falou do consumo de notícia para o mundo todo e para o Brasil. O que está acontecendo com essa proporção? Subindo sem parar. A proporção de pessoas que conversam com os amigos sobre ciência e tecnologia, que é esse mais escuro, continua constante. E caindo aqui quem lê em revista e em jornais impressos. A gente está vendo basicamente o reflexo do consumo de mídia, lembra? TV se mantendo constante, meio online crescendo, principalmente em redes sociais, e o meio impresso caindo. Basicamente por quê? Porque quem consome meio impresso está consumindo essa mesma informação agora digitalmente, como a gente já viu antes. E quem nunca consumiu meio impresso, quando tem condições agora, está comprando o celular e consumindo isso direto na internet. Então está vazando pelos dois lados esse meio. Então se você quiser falar com maior proporção de pessoas, ou você vai para a TV, ou você vai para a internet. Se você quiser falar com bastante gente. E tem uma diferença entre quem você vai falar em uma situação e outra. É um gráfico que eu vou pôr daqui a pouquinho. Aqui, então o porcentual das pessoas que usam a internet para adquirir informação, não repara porque eles vão mudando o que essas cores querem dizer a cada gráfico. Então não dá para transpor a cor de um gráfico para outro. Aqui em vermelho é quem não usa a internet para consumir informação. E cinza e vermelho claro é quem usa. E a proporção de quem usa internet para consumir ciência e tecnologia só está aumentando. Então de novo, se você quiser se adiantar, e está lá onde essas pessoas vão se informar lá na frente, você pode estar, você deve estar na internet. É o meio que está crescendo mais para falar com todo mundo. Que tipo de informação, como que essas pessoas estão consumindo ciência e tecnologia na internet? Aí vem a segunda pesquisa de 2019 com jovens, que é a única aqui no Brasil que perguntou onde você consome isso lá dentro. Mas a gente vai falar também. E aqui uma diferença socioeconômica. Essa daqui é quais são os meios que você usa para consumir ciência e tecnologia versus a sua idade. Se eu não me engano, por classe, dava a mesma coisa. Eu vou mostrar esse gráfico. Em vermelho, quem lê sobre ciência e tecnologia na internet. Quanto mais velho, menor a tendência. E em rosa, quem consome isso na TV. Então se você for falar de ciência e tecnologia na internet, você vai estar falando com quem? Com quem, principalmente com quem tem menos de 34 anos. Que já se declarou mais favorável a consumir sobre ciência e tecnologia. Se você quiser falar com os mais velhos, internet não é muito a porta de entrada de ciência e tecnologia. Para eles é mais fácil ir lá falar com a Fátima Bernardes sobre ciência e tecnologia. Vai lá no Bial falar de ciência e tecnologia, que ele está falando com os velhos. Experiência particular minha, exatamente isso. Minha família só descobriu o que eu faço na internet quando viu na TV. Verdade. Na TV e por um outro meio, que vai ser o fim dessa aula. Então, 5 anos fazendo canal no YouTube. Ah, tem uns vídeos que o Átila faz lá. O Átila aparece no Bial. Nossa, você faz esses vídeos aí? E eu sei o quê. É isso. Em compensação por grau de educação, onde as pessoas consomem ciência e tecnologia. Quanto mais educadas as pessoas são, mais elas tendem a consumir isso na internet. Se você estiver falando com quem tem ensino fundamental completo ou menos, principalmente TV com essas pessoas. Então, de novo, é coincidência e não é o que eu estou fazendo com nerdologia. Eu falo com o público mais educado, com o público mais formado, provavelmente com o público com maior poder econômico. Porque é quem tem condições de ter a educação que eu estou assumindo, que a pessoa precisa ter para assistir um vídeo. E isso aqui é só um reflexo disso desde 2015. Essa tendência pode ter mudado um pouco de 2015 para cá. Lembra que de 2015 para cá, o índice de penetração na internet foi muito maior. Acabou de sair uma pesquisa do IBGE, de entrevista com as pessoas. E aquele índice de 90%, essa semana foi atualizado para 96% das pessoas que estão consumindo internet no celular, principalmente. Então, basicamente, qualquer brasileiro hoje na internet está usando o celular para consumir isso. Então, isso aqui pode ter mudado um pouquinho, de 2015 para cá. A gente teve essa mudança toda do número de brasileiros com conexão e por aí vai. Mas o número de brasileiros que está tendo mais acesso à internet agora tende mais a estar por aqui do que por aqui. Quem demorou até 2017, 2019 para ter um celular tende a ser quem tem menos dinheiro, quem tem menos educação, dada a condição socioeconômica do país. Então, se você for falar sobre ciência e tecnologia na internet, você provavelmente está falando com quem tem mais ensino e com o pessoal mais novo. Posso dizer para vocês que é a demografia do neurodologia do YouTube como um todo, numa boa. E o índice de satisfação das pessoas com que elas encontram aí, que é bem legal, não se esqueçam que aqui tem o viés do tipo de informação que essas pessoas procuram. Quem está procurando informação na internet, a gente viu isso já, está procurando essa informação com opinião, com carimbo, com rótulo de quem falou aquilo, se falou o que a pessoa quer ouvir, mas quem está satisfeito, laranjinha, amarelo e verdinho, com o que consome de ciência na TV, bastante satisfeito, na internet também. Só não estão informação em meios impressos, porque de novo é o meio que está caindo. Mas o meio que está sim, principalmente, mais feliz com o que está consumindo de ciência e tecnologia, é o meio que está consumindo isso na internet. Então, você vai estar falando no meio que é bem receptivo a você. Obrigado. De assim, né? Tem que aproveitar. Então, quem está consumindo isso na internet está mais feliz, está mais satisfeito, e é quem está voltando mais. De novo, é o meio mais receptivo. Mas a gente vai um pouquinho para quais são as mídias usando a pesquisa mais nova. Aqui eu começo a usar os dados da pesquisa de opinião pública sobre ciência e tecnologia do INCT de 2019, que fez principalmente entre jovens de 15 a 24 anos. Então, eu já queria mostrar para vocês por que a gente assume que são esses jovens que vão consumir essa informação, até aí tudo bem. E eu estou querendo mostrar aqui para vocês o que eles consomem. É a primeira pesquisa a perguntar mais a fundo onde as pessoas consomem isso, quais são as redes sociais, quais são os programas, os sites que eles acessam, não perguntaram quais são as pessoas que eles usam para se informar. Porque lembra, a gente viu na aula passada, que as pessoas se informam principalmente com opinião aqui no Brasil. Então, vai por mim. Quem está se informando de ciência e tecnologia, boa parte das vezes está se informando por causa de alguém. É o tipo de pergunta que podia ser feita e não foi. E não é o relatório completo ainda. Eu consegui pegar aqui o resumo do que eles publicaram na internet, porque isso saiu tem dois ou três meses, e ainda não foi o relatório todo por aí. Então, tem algumas outras interpretações que dava para a gente fazer desses dados, mas eles não estão todos disponíveis. Então, entre os jovens no Brasil, 2019, dados muito mais recentes, nos últimos 30 dias, quantas vezes você conversou com familiares e amigos sobre ciência e tecnologia? Tudo a mesma cor, vou interpretar para vocês. As duas barras aqui, de vez em quando e frequentemente. Então, bastante gente, 86%, um pouquinho menos, conversou sobre ciência e tecnologia com amigos e familiares. Lembre que entre os mais novos, é onde está o maior interesse por ciência e tecnologia. Então, está dentro do padrão. Escutou podcasts? Aqui... Não, perdão. É isso? Volta tudo. Refaz. Então, todas as coisas... Aqui. Em vermelho escuro, com o número em preto, é quem conversou frequentemente. Em amarelo, é quem fez isso de vez em quando. E em vermelho igual, mas escrito em branco. Então, as pessoas que nunca ou quase nunca fizeram aquilo. Então, entre os mais novos. Você conversou com amigos e familiares sobre ciência e tecnologia? 14% frequentemente. 37% meio que de vez em quando a gente fala. Então, metade deles estão conversando sobre ciência e tecnologia. Você escutou podcasts ou programas de rádio sobre ciência e tecnologia? Entre os mais novos, só 25% escutaram podcasts. Então, isso bate com o padrão brasileiro e internacional de que podcast é uma mídia que fala com o pessoal mais velho. Nos Estados Unidos, que é onde tem mais pesquisa sobre isso, podcast é o tipo de programa que o pessoal ouve a caminho do trabalho. Seja no celular ou principalmente lá no carro, no trânsito, ouvindo via celular, mas pelo aparelho do carro. E mais hoje em dia tem crescido o consumo de podcast em assistente de voz. Alexa, o assistente do Google, o Google Home, o AirPod, não. O Air alguma coisa da Apple e por aí vai. O pessoal consome por aí. Não é o padrão de consumo aqui no Brasil. Não sei citar para vocês uma pesquisa sobre consumo de informação em podcasts, mas já adianto que entre os mais novos é a mídia menos consumida das mídias online. Você leu sobre ciência e tecnologia em meios impressos ou online? 13% frequentemente, 38% meio que. Então, 51% aí estão consumindo. E você assistiu a programas, vídeos na TV e online, 15%, 37%. Então, um pouquinho mais gente, o meio mais consumido frequentemente pelos jovens é o meio online em vídeo. E a gente vê isso em outras perguntas. Não vou dizer que a diferença é tão grande aqui para ser gritante, pode estar até na margem de erro deles. Mas, quais meios você usa para acessar conteúdo de ciência e tecnologia? Principalmente, Google, segundo colocado com 73% das pessoas, YouTube. Terceiro, WhatsApp, Facebook, Instagram, blogs, Twitter e podcast. Então, já vou dizer para vocês onde as pessoas procuram informação, que tipo de informação que a gente atende falando disso e como que você vai atender essas pessoas melhor. Mas já adianto para vocês algumas estratégias que a gente pode fazer. Se você quiser atender as pessoas que estão consumindo ciência e tecnologia no Google, pode ser por vídeo, porque hoje em dia o Google já indexa o YouTube no topo da busca deles. Você tem muito mais chance de aparecer no resultado de busca se você fizer um vídeo falando daquilo do que um site. Mas pulando isso, só para dar um exemplo institucional, porque a gente está em uma universidade, o meio de busca sobre ciência e tecnologia mais comum entre os mais jovens, vou dizer para vocês logo mais por que eles estão usando tanto o Google para consumir ciência e tecnologia. Você tem como atender com o site institucional muito bem e com a Wikipedia. Vou dar um exemplo disso e falar por que dentro da universidade isso podia ser padrão, sem esforço nenhum das pessoas, porque quem tem que escrever esse conteúdo são vocês, que é mão de obra boa e gratuita. Para isso que vocês estão servindo aqui na universidade. E a universidade não usa isso e está perdendo muito não usando isso. Para o segundo meio mais usado pelas pessoas que é o YouTube, e se você quiser falar com elas é só você fazer um canal. Só, como se fosse uma coisa fácil? Não. Mas é um passo bem mais simples do que apareça na TV, por exemplo. Envolve muito mais intermediários e outras coisas. Se você quiser atender as pessoas falando de ciência no WhatsApp, você pode fazer grupos de ciência ou também fazer canal no YouTube. Vou mostrar para vocês em poucos instantes por que canal no YouTube informa o WhatsApp muito bem e o que acontece aí, qual é a dinâmica. Se você quiser falar com as pessoas que estão no Facebook, faz um grupo, faz uma página no Facebook, que produz conteúdo em vídeo também, porque é o que as pessoas mais consomem, mas põe vídeo no Facebook e boa sorte que a indexação de lá é um inferno. Condição de privacidade muda o tempo todo. Mas está lá, tem bastante gente consumindo informação ali constantemente. Instagram, dá para fazer perfis no Instagram. Lembra que o tipo de consumo de informação aí é um pouquinho diferente. Instagram tende a ser uma informação mais condensada, só na imagem e por aí vai. Blogs estão cada vez mais curtos, estão cada vez menores aqui. Twitter, mal se usa no Brasil, só serve para fazer barulho. E podcast, a mídia menos consumida entre os mais novos. Aqui é onde eles vão buscar ciência e tecnologia. Se você quiser falar com os mais novos, que são os mais interessados em ciência e tecnologia, não estou dizendo que é a única coisa que a gente tem que fazer, mas na aula de informação e formação de comunidades, eu vou explicar por que falar com os mais novos é o mais importante. Tudo bem aqui? Alguma dúvida dessas mídias? Não? Isso aqui é basicamente para justificar para vocês por que a conclusão desse curso aqui é produzir um vídeo de divulgação científica pensado para o YouTube. Que é basicamente o que atende maior parte das demandas aqui. Até o WhatsApp? Até o WhatsApp. Oi? Você não falou que o Twitter é um bom meio para a gente buscar ciência? O Twitter é um bom meio para cientistas consumirem ciência feita por outros cientistas. É um bom meio para pesquisadores, para pesquisar informação. Mas não é onde o público final vai consumir. Inclusive por dinâmica, o Twitter tem esse dado muito legal. Se você vai ver por número de compartilhamentos, nas páginas que ainda indexam, quantos likes a página tem, quantas curtidas, compartilhamentos por aí vai, a tendência é o número no Twitter ser muito mais baixo que no Facebook. Quando você vai medir isso temporalmente, o que tende a acontecer é que isso espalha primeiro no Twitter e depois cai em grupos do Facebook. Então o Twitter influencia muito o Facebook e é bem unidirecional isso. É muito mais comum uma coisa que explode no Twitter explodir no Facebook depois do que o contrário. O que não quer dizer que o popular acontece no Twitter, entende? Ele é importante na cadeia, mas ele não é o destino. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos com o Reddit. Coisas que estão trending no Reddit no começo do dia vão aparecer no Facebook, no Nine Gags, em outros lugares, no fim do dia, uma semana, duas, três, um mês depois. Mas não quer dizer que isso no Reddit foi popular. Ele só semeia muito bem as coisas para outros meios depois. Então tem essa diferença entre público-alvo e meio de informação. Bom, sabendo disso, sabendo desse perfil de consumo da informação das pessoas, que elas se informam principalmente pelos meios online, que elas buscam notícia opinada, que elas buscam informação que reforça as opiniões que elas já têm, que os mais novos estão procurando ciência e tecnologia nesses meios digitais e por aí vai, o que a gente pode atender, fazer, aliás, para atender essas demandas. Vou puxar alguns exemplos do Nerdologia aqui e falar do que a gente faz para atender isso. Então, primeira coisa, só para lembrar vocês, para colocar vocês para cobrarem os seus professores, o básico que a universidade podia fazer era colocar a Wikipédia como fonte de entrega de trabalho. Vou dar um exemplo nosso aqui. 2015, final do semestre, eu estava dando um curso sobre ensino de ciências com internet, como trazer blog, Twitter, Facebook, essas coisas para atividade em sala de aula, para os alunos em sala de aula fazerem uso dessas ferramentas. Então, não é nem como produzir informação para lá, é como colocar os alunos para fazer isso. E, no meio do mês de dezembro, começou a estourar o surto de zika no Brasil. Estava aquele monte de desinformação para lá e para cá, remédio caseiro com canela, cravo e o diabo para curar zika e prevenir microcefalia, aquele inferno todo. E o trabalho da disciplina na hora virou, ao invés de vocês fazerem isso tudo, vocês vão editar o artigo de zika na Wikipédia. A gente editou. A Wikipédia ainda registra esses números e os números incertos, porque isso aqui, a ferramenta que indexa visitas às páginas mudou de lá para cá, mas se você for pegar qualquer coisa mais recente é relativamente mais confiável. de dezembro de 2015 para cá, teve 290 mil visualizações na página da Wikipédia. O nosso trabalho entrega ali, o que a turma fez, que foi editar a página da Wikipédia para ela ficar mais acurada, para falar que o zika não era patenteado, que aquelas curas não funcionavam, de onde para onde ele circulou, por que ele veio para o Brasil e por aí vai, foi lido por 290 mil pessoas. Ou vai, 200 mil pessoas, se uma parte disso é visita que nem entrou e leu, sem falar nas páginas que indexam isso automaticamente. É um experimento muito legal, involuntário, que quando morreu a Hebe de Camargo, o pessoal da Deciclopédia editou a Wikipédia com o artigo da Deciclopédia. E aí teve uma rádio que anunciou, morreu a Hebe de Camargo, que conviveu com o faraó Ramsés, e tarará, e tarará. O cara leu tudo ali. E alguém do lado virou e falou, mas eu acho que está meio, está meio estranha essa Wikipédia aí. Então assim, 290 mil pessoas, ou 200 mil pessoas, são as que a gente informou diretamente. Sem falar as pessoas que são informadas indiretamente por alguém lendo a Wikipédia para falar o que falou. Eu não sei dizer nenhuma outra mídia para vocês que tem um trabalho para entrar tão baixo e que tem um impacto tão alto com o que você faz ali dentro. É legal fazer blog? É. É legal fazer vídeo? Fantástico, vivo disso. Mas dá muito mais trabalho para fazer um vídeo e para construir um canal com a audiência do que editar uma página na Wikipédia e colocar um parágrafo mais acurado ali. E o número de pessoas que você pode atingir com isso pode ser bem alto, bem rápido. Simplesmente por isso que eu estou argumentando que a universidade tem uma mão de obra extremamente qualificada, desperdiçada todo semestre, que alguém engaveta o trabalho que vocês entregam ao invés de deixar isso publicado na internet, numa Wikipédia. Tem o risco da Wikipédia de apagar o que é editado? Tem. Tem os problemas de edição fenomenais entre Brasil e Portugal na Wikipédia. É lendário. O Jimmy Wales teve que interferir nisso e falar, chega. De verdade. Porque brasileiro editava artigo do português de Portugal para o português brasileiro. Português editava o artigo do nosso português original para o português errado deles. Foi essa zona por um tempão até o Jimmy Wales vir e falar, chega, quem criou primeiro tem prioridade. Se você quer na sua língua, faz outro artigo primeiro. E a coisa meio que andou depois desse puxão de orelha. Mas a gente tem problemas de edição enormes lá dentro. Tem uma série de coisas. Mas, entregar algo aqui, tem a comunidade que já está criada, a audiência já existe, isso já é indexado em todo canto. Tem o alto impacto do que se faz ali dentro. Falei para vocês do experimento que o cara foi lá e editou artigos científicos com termos novos. Em pouco tempo esses termos passaram a ser usados em artigos de ciência publicados em revistas indexadas. Então, essas pessoas estavam usando a Wikipédia para fazer o artigo deles. Tem alto número de acessos, é perene, não depende da universidade manter esse site, não depende do blog. O Science Blogs, nesse momento, está decidindo se continua no ar ou não. Então, o que eu fiz ali dentro, se eu fosse depender do Science Blogs para ficar no ar, pode não estar no ar daqui a um tempo. A Wikipédia vai estar lá. Eu acho mais fácil do que muita coisa que a gente faz por um bom tempo. Então, não é um trabalho que vai ser jogado fora. eu estou usando o Science Blogs só como um exemplo, mas quantos blogs ou quantos textos antigos vocês já não procuraram que vão para uma página que não existe mais? Artigo não encontrado. Você pode ir lá no Web Archive e procurar, beleza, mas garanto para você que se isso tivesse na Wikipédia, estava mais fácil de achar ali. Então, qualquer coisa dessa, iniciativas que a universidade faz eu acho fantásticas, mas nunca envolvem verba para manter aquilo por 20 anos. Mesmo porque ninguém está preocupado com manutenção, é legal criar um negócio novo, manter, é outro trabalho. Então, deixa o iPad manter. Baixe o esforço para fazer aquilo ali dentro e, como eu já disse, canso de falar, vocês são mão de obra gratuita, estão aí para isso. Tinha que estar pegando o que vocês fazem e colocando na internet. Inclusive, porque é bom para todo mundo repensar a plágio, obrigação de checar as fontes e por aí vai, quando a informação que você coloca outras pessoas vão ler. Mas, enfim, por que o YouTube? Por que fazer vídeos para o YouTube? Voltando para a conversa nossa da disciplina e por que eu quero argumentar para vocês que ele é o meio que vai informar todas as outras redes. Primeira coisa, ele é muito mais clicado. Ele é clicado via o YouTube, viu que as pessoas buscam lá, ele é clicado via o que o Google busca, ele é clicado por vários outros meios. Então, você já está pegando uma audiência grande, feita e construída. Ele é mais indexado pelo Google, então, hoje em dia, lá no topo da busca aparece vídeo primeiro e a tendência do Google é fazer isso cada vez mais. Se você for ver, tem busca que ele já te dá o momento do vídeo que responde aquilo. Principalmente em inglês, se você procurar um how to, ele te manda um vídeo e fala, ó, de 13 segundos a 48, isso está respondido. Porque as pessoas tendem a consultar mais vídeo e saírem mais felizes dessa consulta do que texto. Eu sou um dos véio que gosta de ler, mas estou nadando contra a maré. E o conteúdo do YouTube é mais compartilhável, inclusive nas outras redes. Então, para pegar um trabalho recente que ainda não foi publicado, então, eu sou obrigado a pegar a notícia no New York Times, porque o trabalho ainda não está disponível. professor Vigília da UFMG e um grupo de pesquisa dele mostrou que dentro da campanha eleitoral do Brasil de 2018, tinha 10 vezes mais conteúdo de YouTube do que do Facebook ou qualquer outro meio dentro do WhatsApp circulando. O que acontecia é que as pessoas pegavam um trecho de um vídeo, no caso, ele estava vendo polarização política, mas tanto faz o tema que você for ver. Lembrem do que a gente viu na aula anterior, que as pessoas no Brasil estão consumindo informação na internet em grupos, com estranhos, em redes sociais, principalmente o WhatsApp e o que as pessoas faziam é, para quem quer ver aquele conteúdo não precisar entrar no YouTube, era cortar um trecho, pegar um bloquinho do vídeo de YouTube, colocar isso no WhatsApp e vai esse bloquinho compartilhado e aí a coisa atinge muita gente. Como eu disse, 10 vezes mais conteúdo do YouTube do que do próprio Facebook sendo compartilhado no WhatsApp. Então, bem ou mal, se você quiser informar as pessoas, inclusive no WhatsApp, você tem mais chance de chegar nelas fazendo um vídeo. Não estou querendo dar aqui o tom de se é político ou não é, se você tem que dar opinião ou não, vocês já viram que dando opinião isso tende a ser mais compartilhado, mas se você quiser falar com as pessoas, o próprio YouTube vai para o WhatsApp, é clicado por ele mesmo, é indexado pelo Google, então bem ou mal, inclusive posso falar isso, aliás, inclusive segunda notícia foi o YouTube que informou as eleições de 2018 em termos do que foi compartilhado. Tem uma outra notícia do Intercept também em cima do trabalho do professor Vigílio da UFMG, estou dando as notícias porque isso ainda não saiu em artigo publicado, indexado, a hora que tiver artigo a gente fala dele aqui, mas o que ele mediu foi basicamente isso, a opinião pública foi informada na base de trecho de vídeo do YouTube copiado e colado no WhatsApp. E eu posso dizer para vocês que da minha experiência própria é exatamente isso, eu tenho um vídeo viralizado no WhatsApp em que a experiência foi completamente essa, eu comecei a receber o Nerdologia de Zika na época do Zika pelo WhatsApp. E aí eu pedi para as pessoas no Twitter compartilharem se elas também estavam encontrando e um monte de gente me mandou, não dá para ver aqui mas o vídeo foi cortado para seis minutos porque na época era o que o WhatsApp permitia e ele ficou com 14 megas, eu não sei que magia negra que o WhatsApp fez para comprimir o vídeo tanto, mas foi basicamente no WhatsApp que isso circulou, foi aí que a minha família descobriu o que eu fazia. E ninguém aí estava consumindo YouTube porque são mais velhos, não é a demografia, mas o WhatsApp todo mundo consumia. Aí todo mundo veio perguntar se tinha outros vídeos daqueles, eu falei tem cinco anos de vídeo, mas tem quatro anos de vídeo na época, mas está no YouTube. Basicamente o que todo mundo recebeu foi o vídeo pirateado do Zika no WhatsApp. E eu sei que todo mundo, porque inclusive está aqui o retweet, o governo, o governo do Maranhão, perfil oficial do governo do Maranhão, postou o vídeo pirata no Twitter. Podia ter entrado no YouTube, pego o vídeo bonitinho, tem a bibliografia embaixo, não, receberam o vídeo no Zap, enfiaram o vídeo no Twitter e foi. Reclamo? Não, fiz o vídeo para falar sobre isso, trabalho com Zika desde 2010, sou hipster de vírus desse mesmo, trabalhava quando ele circulava só em macaco, ainda era uma banda pequena, ninguém conhecia, depois que eles tiveram um hit. Então, queria informar de verdade e fiquei feliz que o vídeo foi compartilhado, mas garanto para vocês que esse vídeo via WhatsApp com certeza chegou em muito mais gente do que o vídeo do YouTube estava chegando e do que qualquer outra coisa que eu fiz chega. Então, esse é o meio que você vai informar o maior número de pessoas, com menos educação, com menos poder socioeconômico e com menos tendência a consumir conteúdo de ciência e tecnologia. Não estou dizendo que eu sei essa receita, nem como a gente faz isso, tem um vídeo que espalhou aí simplesmente porque a mensagem dele era importante, mas já adianto que isso está acontecendo. E totalmente fora da dinâmica do YouTube, foi um vídeo pirateado, não foi nem o link do YouTube, porque quem tem plano de dados não vai entrar no YouTube e gastar 200 MB para assistir um vídeo. Em compensação, um vídeo de 15 MB que baixa rápido e de acordo com a maioria dos planos de pré-pago do Brasil não consome dado, é esse vídeo que as pessoas vão consumir. É o que está dentro do WhatsApp. Oi? Você não teve reflexo de visualização no YouTube desse vídeo? Esse vídeo foi popular no YouTube, foi bastante compartilhado por link, por aí vai, mas isso aqui é outra dinâmica, não tem, é uma via de mão única. Perguntas aqui? Oi? Ah não, isso tem, e tem em todo canto, vai ter para a informação sim ou não. Ao mesmo tempo que tinha o Nerdologia de Zika, tinha um taxista sem camisa falando que Zika era um plano de controle populacional para matar as mulheres e para abortar aqui no Brasil, feito pelo não sei quem e que provavelmente espalhou mais. A Fundação Rospera. Teve da Fundação Rospera. E se você entrar no YouTube e procurar por Zika vírus, tem eu, o Jubilu e o Drauzio Varela, o bom velhinho, falando sobre Zika de maneira científica. Tirando isso, as primeiras 20 páginas de resultados são vídeos de conspiração, a vacina do inferno, que com certeza circulam mais no WhatsApp do que eu estou fazendo. Com certeza absoluta. Mas é isso. Isso é o que sempre vai ter lá. A gente ainda consegue colocar alguma coisinha diferente. Mas aí eu acho que esse fenômeno vai daquilo de colocar as coisas com opinião ou comentário, né? É opinião, é comentário. Já adianto uma coisa aqui que a gente vai ver na aula sobre storytelling. A tendência da explicação é diferente. A nossa tendência, e isso já adianto para vocês, mas vai ser uma aula inteira sobre. A nossa tendência como cientista é fazer um vídeo científico. Você vai ver o meu vídeo, ele é o Zika vírus, veio daqui pra cá, fez isso, fez aquilo, espalhou assim, assim, assado. Foi daqui pra não sei onde, artigos não saiba mais. É como eu sei argumentar, na verdade. Você me perguntar, Atila, você acha que vai chover amanhã? Olha, não sei, tem que ver se tem estudo e não sei o que. É o meu jeito de falar. Mas o vídeo que compartilha é minha avó teve Zika, a perna tremeu, a véia caiu e morreu, e não sei o que. Mas já é a história, já contou o que ela passou, falou do sentimento, o quanto sofreu de ver ela fazendo aquilo. Tem uma lição de vida pra tirar e por aí vai, isso espalha muito mais fácil. A gente vai falar disso também. Então sim, também tem o formato, a estratégia, tudo que foi feito. E tem a dinâmica dessas redes. Quando a gente for falar de ciência e pseudociência, eu mostro pra vocês que mentira tende a se espalhar de 10 a 100 vezes mais rápido em mídias sociais. A gente tá basicamente nadando contra a maré. Vou dar algumas estratégias pra tentar reverter um pouco disso, mas sim, a dinâmica não favorece isso não. Bom, então, aqui só pra completar como é que você vai atender as pessoas e como é que você vai passar ciência pra elas. Isso aqui é a pesquisa mais legal que eu vi. Não encontrei nenhum artigo mais recente falando do que as pessoas procuram. É a Dominique Brossard comentando sobre a pesquisa de interesse por ciência e tecnologia mundial. Não necessariamente é o padrão do Brasil, mas tem vários motivos pra acreditar que é. Vocês vão ver o porquê. Do porquê que as pessoas consomem. Legal, você tem esse interesse aqui, bom, grande, médio, pequeno, por ciência e tecnologia na internet. Mas como, por quê, o que vai te levar pra consumir essa ciência e tecnologia lá? Primeira coisa mais relatada pelas pessoas, eu tô consumindo ciência e tecnologia por interesse educacional. formação própria, lifelong learning, eu quero aprender sobre isso pra minha vida, eu tenho um trabalho de escola pra entregar, eu tenho um trabalho de faculdade pra fazer e por isso eu fui procurar informação na internet. É basicamente o motivo pelo qual a gente vê que entre os mais novos, a maior fonte de ciência e tecnologia deles é o Google. O que que seu Google quer dizer? Quer dizer que essas pessoas entraram aí pra fazer uma pergunta. Elas estão tentando se educar de alguma forma. Certo? Então esse é o mais fácil de você atender. Se você for falar de ciência e tecnologia, pra quem quer se educar é só você disponibilizar essa informação. Dá pra gastar mais tempo com isso? Dá, você vai fazer um vídeo elaborado, você vai fazer um texto bom, vai fazer um infográfico legal, vai fazer um material bem preparado, mas basicamente esse é o público que vem até você. Esse é o público de todo o aulão no YouTube. O Brasil tem uma série de canais de educação no YouTube super grandes, porque a gente tem um fenômeno muito forte culturalmente aqui que chama Enem e vestibular. E todo ano as pessoas têm que se informar sobre isso. Então quem faz conteúdo pra Enem e vestibular, vocês passaram por isso eu presumo, né? Vocês procuraram informação sobre isso na internet, eu também acredito. Vocês já viram o que é fazer isso? Você precisa saber alguma coisa, você vai lá no Google e procura como fazer e você vai nessa informação. Então esse é o mais fácil de atender. Se você fizer isso, você já vai falar com as pessoas. Se você montar hoje um curso de física online, vai ter gente visitando porque precisa aprender física, no mínimo, pro vestibular. Pouca gente acredita que vai estar querendo aprender isso pra vida porque isso é um problema mundial de interesse das pessoas por informação. Mas vai ter gente chegando e procurando aquilo pra consumir. Esse é o mais fácil de atender. Se você quiser fazer um conteúdo educacional, vai ter gente pra consumir aquilo porque essa é a maior demanda de todo mundo. Lifelong Learning, capacitação pessoal ou formação porque naquele momento a pessoa precisa aprender sobre aquilo. Um caso que eu sempre cito é o caso do Matemática Rio. É o maior canal de matemática que tem. enorme, o Procópio tem um milhão e meio de assinantes, só que ele não tem tanto view por vídeo. Por quê? Porque ele tem uma população enorme que entra, se inscreve no canal, estuda pro vestibular e depois passa ou não passa e não volta mais. Porque esse é o momento em que o brasileiro precisa de Matemática. Ou melhor, que o jovem brasileiro que tá na internet, no YouTube, consumindo informação, precisa de Matemática. Não tô dizendo que tem problema nenhum com isso. Ele tá vivendo muito bem atendendo a essa demanda. Mas essa demanda temporária porque, por algum motivo, aqui é o vestibular, as pessoas precisam se educar por ali. Então, esse, já digo pra vocês que é o interesse mais fácil de atender. Se você quiser falar com alguém sem fazer um grande esforço pra elaborar um tema mágico ou algo que vai ser atraente, simplesmente faça um conteúdo educacional que isso já tem um bom apelo. Tá? O basicão. Só que aí você tem que pensar se ele é educacional de verdade. Se as pessoas precisam aprender aquilo por algum motivo. Pode ser educacional em aspecto amplo, mas se ele não é aplicável ao vestibular, por exemplo, a demanda tende a ser menor do que uma coisa que é mais aplicável. Vai cair na prova é sempre a pergunta que a gente ouve. Exemplos de conteúdo que você pode fazer que vão atender interesse educacional. Ciência e tecnologia, saúde e medicina pra quem quiser aprender ao longo da vida, principalmente se você quiser atender o público mais velho, curiosidades em geral e desenvolvimento pessoal. Vai ser o coach físico clássico, não só tem quântico, vai ser o coach físico clássico, ensinar o coaching do atrito e você vai ver que vai ter gente atrás. Tem um monte de lições que o atrito ensina, se você vai ter baixo ou alto coeficiente de atrito na sua vida, tem um. É, vocês têm. Se você vai ser uma esfera no vácuo, tem muita coisa pra vocês ensinarem aí. Mas atendendo esse tipo de demanda educacional, com certeza já tem uma boa audiência. Nerdologia atende isso aqui constantemente. Vira e mexe tem um tema do nerdologia que direta ou indiretamente vai tocar em conteúdo. Nerdologia ensina de evolução. Foi basicamente isso. É uma série que a gente montou pra atender o conteúdo de biologia do Enem, do vestibular. Eu usei evolução como desculpa pra poder tratar aquilo tudo dentro de uma história coerente. Mas o conteúdo que eu tinha que tratar nos vídeos é o conteúdo pro Enem. É isso. É um conteúdo educacional. E é um conteúdo que eu sei que vai continuar ganhando view por bastante tempo no canal. Então não é o que eu espero que faça uma audiência instantânea muito grande, mas que as pessoas vão continuar buscando. por isso que está tudo numerado. Um referencia o outro. A gente já viu no outro. Vai ver no próximo. Como se fosse uma aula mesmo porque é um conteúdo educacional. A gente trata disso constantemente. Eu entendo pro Nerdologia como uma demanda que ela é mais baixa do que uma demanda instantânea. Eu vou dar um exemplo de demanda instantânea. Mas é uma demanda que tende a ser constante e as pessoas vão voltar pra assistir aquilo. Então esse é o jogo longo. Você quer ensinar as pessoas. De primeira pode ser que você não tenha essa audiência grande, mas como todo ano a gente tem prova, todo ano a gente tem vestibular, que as pessoas precisam se informar, elas vão continuar voltando e consumindo aquilo. Ou desenvolvimento pessoal que é um pouco do que eu estou tentando tocar no segundo canal. É pegar a ciência no ponto onde a ciência tem a ver com a nossa vida. Então eu falei sobre dinheiro e felicidade, estou falando de outras coisas mais pra frente que é ciência ainda embasada em pesquisa, mas com a vertente de desenvolvimento pessoal porque esse é o interesse que as pessoas têm e isso é o que eu tenho que entregar de útil pra elas continuarem voltando pra me assistir e saírem felizes com o vídeo. Segundo motivo para as pessoas consumirem ciência na internet, segundo a Dominique, segundo a pesquisa, é eventos midiáticos. Então um exemplo muito forte que ela citou porque em 2013 era o que estava pegando, eram as pessoas querendo se informar sobre câncer de mama porque em 2013 foi o ano que a Angelina Jolie, Angelina Jolie, anunciou que ia tirar as mamas porque ela tinha os indicadores de câncer de mama. Ela já perdeu a mãe e a avó por causa de câncer de mama e ela decidiu fazer a mastectomia pra não correr esse risco. E aí, boom, um monte de gente no mundo se perguntando o que era o câncer de mama, o que é a genética do câncer de mama, como que eu descubro se eu vou ter câncer de mama por causa da genética e por aí vai. Então foi um evento midiático que gerou uma demanda de atenção por ciência e por causa disso as pessoas foram saber. Outro exemplo de 2013 tinha caído o meteoro, meteorito, em algum canto do mundo e as pessoas foram procurar o que era. O da Rússia de 2014, não é? Mas enfim, pode ser o da Rússia também de 2014, o paper acho que é de 2013, mas é um exemplo forte também desse. Então, temas midiáticos que geram essa demanda de atenção. Nerdologia atende isso constantemente, tem sido mais difícil com patrocínio porque a gente tem menos janela aberta, mas foi uma coisa que fez o canal crescer bastante. Então, Anderson Silva quebrou a canela, vai o Atila lá, Natal, escrever como que se quebra uma canela batendo ela, quanta pressão o osso aguenta, como que é a formação óssea e por aí vai. Buraco, como que a gente fez a primeira imagem do buraco negro, todo mundo foi procurar sobre o buraco negro por causa disso. Deixa eu ver, filme, Nióbio já estava ali na mira faz bastante tempo também, é o de hoje. Mas esse já estava guardado na gaveta que a gente sabia que era essa semana. Mas é uma demanda midiática também, sim. Quando todo mundo fala, desde o Enem se fala disso por motivos políticos, as pessoas entram para procurar o que que é. E mesmo até eu coloco dentro dessa categoria de evento midiático, qualquer filme que está explodindo que a gente vai falar disso. Falar do Homem de Ferro, por exemplo, é garantir de clique no Nerdologia. Os vídeos mais clicados, o Tony Stark isso, a armadura do Tony Stark, o Tony Stark aquilo. Se eu tiver que dar um exemplo, é o Tony Stark e é dele que eu vou falar porque é isso que as pessoas querem saber. Não é à toa que o salário do Robert Downey Jr. é o mais alto do MCU, porque ele é quem move a audiência do negócio ali mesmo. Então, eu coloco isso até dentro de evento midiático. Nesse caso, da mídia do cinema e desse consumo, mas é isso que está trazendo as pessoas. Ainda dava para especular muito, né? Ainda dava... Tem linhas e linhas aí. Mas é isso. Exatamente. Quando vem essa demanda, a coisa vem. Por isso que eu sabia que não ia dar tão certo o Liga da Justiça, porque era uma coisa que não estava gerando esse clique todo ali, não. A acessibilidade disso, mediana. Por que eu dou que essa acessibilidade é mediana? Porque é um conteúdo que tem que ser feito com mais velocidade, mais rápido para você fazer e colocar ele no ar. Você tem que se preocupar mais com o que você está falando. Você tem que consumir mais informação de notícia e convenhamos que cientista não consome lá muita informação fora de ciência, normalmente. Tem um intervalo de produção mais curto e tem que ter uma empatia maior sua para atender na resposta que você está dando algo dentro do fenômeno midiático. Eu estou falando de osteoclasto, osteoblasto, osteócito, estou. Mas eu estou falando disso tendo que entender quem é o Anderson Silva, o que aconteceu com a canela dele, qual é a regra do UFC. E se eu falar besteira de UFC, vai vir gente me massacrar. Então, tem essa. Tem essa. Aliás, a gente vai falar disso sobre... Não, eu vou deixar isso para o tema de religião mais para frente. Mas tem coisas aí que pegam muito pesado. Falar alguma coisa errada de Dragon Ball Z é pedir para você ser execrado. Então, falo para vocês tomarem cuidado quando vocês forem falar de religião, porque tem que respeitar o que a galera consome bem. Então, não é tão acessível, mas é onde você vai falar com o pessoal que está procurando também a informação hoje? No Google e no YouTube. Certo? O evento midiático é o que dirige também essa busca das pessoas por informação. Então, só aqui você já está atendendo o grosso do que o pessoal procura para se informar. Exemplos do que dá para se falar aí. Meio ambiente. Meio ambiente como um todo. desde a pesquisa de 2006 do MCTI sobre percepção pública de ciência no Brasil, o tópico mais interessante de ciência para as pessoas é saúde e meio ambiente. Desde sempre. Então, não é por causa só do inferno que está esse ano, em todos os sentidos da palavra, do meio ambiente queimando, mas desde sempre o brasileiro tem interesse por meio ambiente e procura sobre isso. Hoje em dia também dá para falar disso, mas sempre foi. Então, sempre teve ecologia na TV, sempre teve praias na TV, a gente sempre ouviu falar de meio ambiente, mata, biome, não sei o quê. É parte da identificação do que é o Brasil até, entre a gente daqui para fora e meio ambiente é uma coisa que atende bastante evento midiático que dá para falar desde sempre. Fenômenos naturais, então, meteoro caindo, terremoto, chuva torrencial, zika, dengue, chikungunya, que já virou para mim fenômeno natural, choveu, tem. É esse o grau de previsibilidade. Celebridades fazendo qualquer coisa, esportes, como foi a história do Anderson Silva e dentro dos assuntos que as pessoas mais procuram antes, crime e segurança. Se você quiser dar uma aula de estatística, se você der essa aula explicando desarmamento, por exemplo, vai ter uma atenção enorme de gente que vai estar um pouquinho disposta a te tratar de uma outra forma, mas tem muita atenção. Eleger um tema que está na mídia em discussão para tratar de assuntos banais é o pão com manteiga do Nerdologia e funciona bem para trazer a atenção das pessoas. Digo isso desde o Science Blog. Science Blogs, o post mais acessado por anos era a foto de dois besouros copulando na areia. Esse foi o post mais acessado do Science Blogs por anos. O título desse post era Sexo Selvagem na Praia. Eu não consigo imaginar a decepção de quem entra com esse título e encontra uma foto de dois besouros copulando na areia. aí tem que fechar a aba com uma mão só e inferno. Mas trazia muita visita. Sempre funcionou. Oi? O Rob Brothers faz uma piada com isso que é o vídeo mais acessado deles é sobre sexo de girafa. Que essas meninas são girafas fazendo. Funciona, funciona. E tem até em papers quando a gente vai pegar as métricas, aquelas altmetrics, tem paper que é muito clicado e muito acessado porque tem esses assuntos que viram um evento midiático. O paper mais acessado da história da aplausa é o paper sobre sexo oral e morcego. Exato. Eles fazem e mandam bem. E aí o paper retrata isso. Cientificamente falando, foi medido, gente. Tá lá. E é o paper mais clicado que tem. Pouca gente baixou de fato pra consumir aquilo, mas as pessoas se interessaram. De repente tem toda uma onda de conservação de morcegos com os buquete. Quem tinha mão... Foi a frequência com que machos e fêmeas faziam sexo oral uns nos outros. E naquele grupo de morcegos era muito alto. E levava a população em seguida. Então já ensinou muita coisa pra muita gente ali o que fazer. Mas é sério, gente. Eu tô fazendo piada, mas é o tipo de tema e coisa que se você usar, gera clique e que dá pra usar esses cliques pra falar de outras coisas que são pertinentes. Quando a gente foi... Teve o problema... Teve toda onda em cima da Maju quando ela foi trabalhar no Jornal Nacional de comentários preconceituosos. Rendeu um vídeo sobre preconceito no Neurologia que até hoje é um dos mais clicados. Falando da história, mas usando aquilo só como pretexto pra falar sobre a ciência por trás. Sai o paper falando que 13 Reasons Why aumentou o índice de buscas por como se suicidar entre os mais jovens. e aumentou o índice de suicídio também logo depois da série. Então fizeram correlações e por aí vai. A gente usou esse evento midiático pra poder falar de um tema delicado. Para repetir pra quem não viu, a primeira indicação do Creators Academy é título e thumbnail do vídeo para as pessoas clicarem. É a métrica que se usa pra tudo. Usar um tema que está em voga, que está em alta pra fazer isso. É um bom jeito de você chegar nas pessoas. Não precisa fazer um tema que vai fazer o pessoal entrar achando que é um sexo selvagem na praia e depois você tem aquela foto. Mas fazer alguma coisa minimamente pensada no que é clicável, eu encorro nesse erro direto. Quem dá os títulos do Nerdologia que mais geram cliques é a paloma constantemente, mas é uma preocupação importante. Mas aí você tem que tomar cuidado, senão a longo prazo você perde, tipo, porque se você, tipo, virar enganado, tipo, que nem teve aquela onda no YouTube de clickbait e tal. Sim. Mas aí são coisas diferentes. Não, não, sim, mas... Clickbait é uma coisa. Não, mas fala que tem que ter um cuidado grande, sabe? O primeiro trend desse foi mulheres de top e Sutiã respondendo a vídeos. É, na Ásia é só os vídeos da pessoa que vive, que é chinelo, que eles fazem um vídeo bem aflito, né? Tem um sexo bem sexualizado, né? É, é. É, tem até a história, né, de vídeo, por exemplo, de família, e a mãe e a filha e as duas de saia se expondo e por aí vai para gerar clique. Aí é um clickbait extremo. Mas aí eu estou pensando assim, dentro, atenda a premissa do que o vídeo fala que vai ter, mas pense em colocar um título que é mais chamativo para dar essa premissa melhor, basicamente. O que a gente fez com o Yop, né? A gente foi discutindo a semana inteira sobre o título de tecnologia que é sobre o Yop. Aí ele foi lá e fez Yop. Colocou no vídeo e eu falei para ele vamos colocar um título que chama mais a atenção. Que chama mais a atenção são palavras relacionadas com coisas que abusam a curiosidade. Aí ele chega e pergunta assim, coloca assim, as verdades sobre o Yop. Aumenta o click. O Nerdologia Tech da semana passada foi a mesma coisa. Semana passada a gente voltou de Campinas, chegou em São Paulo de noite, Nerdologia Tech estava, que era o que muda com o 5G o título. Aí a Paloma foi lá. Aí eu falei para ele, não, muda para a reprodução do 5G. A maior evolução do 5G foi o cara no frente por meia hora. Nossa! Então a diferença é assim, então ele não é um link bait está totalmente noção do nosso livro. Mas se vocês tiverem esse interesse de ir ao novo o link, assistam, façam o cursinho do livro primeiro, depois vocês assistam o clientes que falam sobre estratégias de gerar click no YouTube. Eles ensinam muito bem. Ou casem com a Paloma. ou casem com a Paloma. A gente vai passar... A gente vai passar... Pode ser também. Mas a gente vai colocar os vídeos do Creators Academy, as coisas, o material de como fazer vídeos depois. parece preocupação. E o risco de atrair haters? Total. Você vai fazer mudança climática. Vai trazer... Vai. Tem que piorar. Vai e assim... É o próximo ponto, aliás. Vou deixar esse para o próximo ponto que já é o... E o terceiro tópico que mais levava as pessoas a consumir ciência e tecnologia. e é o tópico que vai ser a aula inteira de informação e comunidades. São pessoas buscando informação sobre um assunto que já é conhecido para defender a opinião que elas têm. Desculpa. Era só o que ela falou de clickbait que... Vocês não conhecem o canal do Creators e não sei se vocês assistem. Mas ele é... É, ele fez um vídeo muito bom sobre clickbait porque ele mudou como ele vai fazer... É, ele mudou o que ele vai fazer e tal. A gente fez um clickbait que é só para beitar as pessoas mesmas sem nada a ver e o clickbait que é... Entrega o... O Mr. Beast é o maior exemplo disso, né? Ele usa o maior wall do vídeo dele que é um momento mais legal do vídeo dele. Ele coloca na thumb e ele coloca uma foto e coloca um título. E aí, tem que ter o caminho hoje mesmo. Tem um TEDx do Vsos também e ele explica, tipo... Eu quero ensinar uma coisa para as pessoas então eu faço um caminho completamente não ortodoxo para explicar isso e eu começo sempre com uma pergunta que não faz o menor sentido e que nem vai ser o foco do vídeo. Tem um vídeo que eu adoro dele que é tipo... Quanto que pesa uma sombra? Não faz o menor sentido nem tem que tentar ver com o que ele fala no vídeo, mas tipo... Mas pesa? É, exatamente. Só vou voltar para voltar para esse slide aqui. Então, terceiro tópico que as pessoas mais procuram são as pessoas que vão buscar uma opinião sobre um assunto que já é conhecido delas. Isso é basicamente quem está fazendo o quê? Juntando mais pedra para atacar no outro time. São as pessoas que já têm uma opinião formada sobre um tema desde 2013 ela já estava dando como o tema mais politizado e mais direcionado nessa linha evolução e aquecimento global e mudanças climáticas e basicamente o que as pessoas estavam fazendo aí é ir para um texto que falava do que elas queriam para pegar mais argumento para atacar no outro time para contra-argumentar com quem está do outro lado. Essas são as pessoas que não estão buscando mudar de opinião. São as pessoas que estão buscando atacar quem contraria a opinião delas ou reforçar a opinião que elas já têm. Então sim, se você fizer um tipo de tema que já é politicamente carregado e a gente vai ter aula inteira sobre isso a tendência é essa mesmo trazer hate de quem não gosta e as pessoas não vão se convencer com o que você está falando aí. Mas esse é um assunto por isso que eu coloco para vocês como de fácil a impossível. Fácil se você quiser reforçar o óbvio e falar com quem já é convertido impossível se você quiser converter quem está falando com o outro lado. Então se você quer fazer um canal hoje de muita audiência no YouTube basicamente defenda opiniões conservadoras. Esse é o mais fácil hoje de você conseguir clique. É o que movimenta o YouTube hoje em dia. Há dois anos atrás há cinco anos atrás podia ser outra coisa. Hoje o tópico é esse. Se você fizer isso você vai ser bem recebido bem tratado vai receber bastante clique. É isso. Esse é o fácil. Se você quiser falar o contrário e eu nem estou dizendo sobre o mérito de falar a favor ou o contrário disso você basicamente vai não ser ouvido ou bastante atacado. Então assuntos que as pessoas já têm opinião e já estão convertidas a respeito daquilo são os assuntos em que elas já vão buscar de qualquer forma. Você falar de temas carregados hoje basicamente é pedir para isso acontecer. Para você receber like de quem concorda com aquilo e para você receber ataque de quem não concorda com aquilo. E é isso. Esse vai ser o tema da aula de informação e comunidades. Que eu fico falando o tempo todo mas porque para mim é um dos pontos mais decisivos sobre o que a gente consegue ou não fazer com divulgação científica. E um quarto tópico que não estava na pesquisa que não está incluído o que a Dominique discute as três grandes formas que as pessoas têm de se informar são basicamente interesse educacional evento midiático e opinião sobre um assunto já conhecido. A quarta maneira que é a que eu tento exercitar no Nerdologia que eu trago para vocês é você tentar abrir mão de quem quer saber de ciência e tecnologia e procurar quem não quer saber de ciência e tecnologia que é basicamente você falar de outras coisas para quem não sabia que queria ouvir falar de ciência. Então falar de tópicos que são mais populares ou mais acessíveis para trazer essas pessoas. Vou dizer que é uma abordagem bem difícil. Não estou dizendo que eu faça ela bem porque dava para ter muito mais audiência. Mas é isso. É você ficar o tempo todo buscando alguma coisa que é interessante para as pessoas que elas não necessariamente associam com ciência e tecnologia para trazer ciência e tecnologia para aquilo para explicar para elas. Esse é o meu exercício semanal tanto que essa é a bibliografia ali toda semana fazendo vídeo na herdologia. É pegar alguma coisa que as pessoas não sabem que é ciência e usar ciência para explicar aquilo. É o caminho mais direto que eu sei dar de romper algumas bolhas e falar com pessoas que não estavam procurando ouvir falar sobre aquilo. Então esse é o grosso dos vídeos do canal. Tem vídeos que vão atender interesse educacional como é o vídeo de evolução quem vê o primeiro se ouve a galinha dinossauros fenômenos que a gente vê no ensino médio tem os vídeos de evento midiático falando de celebridade ou falando de um tópico quente tem os vídeos que acabam informando só quem já tem opinião sobre aquele assunto conhecido como é o vídeo de vacina como é o vídeo de mudança climática e eu vou dar para vocês o artigo que mostra que falar de vacina basicamente reforça o que as pessoas já acham quem quer vacinar vai vacinar quem não quer vacinar não vai vacinar por isso e de vez em quando a gente acerta a mão em trazer um tema que as pessoas não sabiam que a ciência podia explicar para dar um exemplo o máximo é o vídeo de quem teria o soco mais forte quando a gente começa discutindo o superman o Hulk lá no começo do canal ainda para virar e falar olha mas se eu aplicar a relatividade no flash eu consigo explicar que o soco dele próximo da velocidade da luz podia ter uma massa muito maior uma energia muito maior e por aí vai e aí vem a ciência explicando então toda vez que eu vejo alguém num fórum perguntando quem é mais forte alguém dá o argumento do flash funcionou o vídeo está lá virou argumento está ótimo a pessoa já não está nem pensando mais que aquilo é ciência e tecnologia pode nem ter ouvido falar disso via nerdologia mas está usando a ciência para embasar o que ela está discutindo ali dentro esse é o máximo do canal e é isso que a gente busca fazer toda semana na verdade é trazer quem não sabia que queria ouvir falar de ciência e tecnologia é um pouco difícil de fazer isso quando o nome do canal é nerdologia porque isso já entrega um pouco tem a gente segue eu sigo menções a nerdologia no twitter e de vez em quando eu encontro alguém pô só porque eu gosto de ciência youtube fica sugerindo nerdologia para mim parece que eu sou nerd mas você ia gostar então assim nessas horas o nome do canal inclusive atrapalha tem gente que podia assistir ele e não assiste porque não se identifica com o nome inclusive mas via de regra a gente ganha mais audiência por falar coisas que não são do meio científico para quem não estava procurando ouvir sobre aquilo então o vídeo do Anderson Silva também entra nessa categoria e outros vídeos que espalham bastante mais ou menos os tópicos que eu consigo dizer para vocês que vão atender bem as pessoas ok então para ter um mais acesso ao canal assim alguma coisa você não recomendaria usar palavra nerd alguma coisa geek no título porque isso afastaria as pessoas isso é interessante para entrar no nicho dificulta muito a chance de sair desse nicho ciência vale para isso esporte vale para isso tema nerd vale para isso basicamente qualquer coisa a gente consome informação hoje de forma cada vez mais nichada é a primeira aula lembra as pessoas tem o rádio agora que elas sintonizam no que elas querem é do gosto delas usar esse tipo de linguagem facilita muito entrar nesses nichos e crescer ali dentro mas basicamente coloca uma cerca de até onde você vai poder crescer com aquilo e fora daquela comunidade vai ser difícil então nerdologia cresceu muito e muito rápido dentro da comunidade do jovem nerd e associados a maioria das pessoas que ouviu falar dele ouviu ou via jovem nerd ou via algo próximo então aí cresceu rápido a gente chegou em 2 milhões e meio de assinantes é bastante gente mas tinha muito mais gente que podia consumir aquilo que não vai consumir porque chama nerdologia então para fora não vai o público é predominantemente masculino eu tenho muita dificuldade de falar com o público feminino não quero assumir temas estereotípicos para fazer isso então fica difícil lá no sexto episódio eu fui falar de celulite e de fato é um dos vídeos que mais tem público feminino mas eu fiquei meio me sentindo idiota tipo sério para falar com mulher eu vou ter que falar de celulite foi uma linha que eu não segui com o canal mas é isso mesmo aquele vídeo de celulite ele foi muito assistido porque os caras compartilhavam os homens compartilhavam com as mulheres o vídeo então ter um apelo de nicho facilitou para o canal crescer mas dificulta para ele explorar outros grupos tanto que o meu canal não tem tema ali definido escrito na cara eu quero que alguém chegue num vídeo que chegue num vídeo daquele consuma o vídeo pelo que o vídeo fala e não porque estereotipicamente é um vídeo de isso para isso por causa disso vai ser mais difícil dele crescer mas como eu já tenho uma audiência feita em outros lugares eu vou contar com ela para crescer no começo mas a ideia é que mais para frente ele não esteja restrito a esse grupo ou esse nicho é que eu vou contar oi Obrigado.